Quando as quebram de marcar, noite fria no luar Regra embora o lugar, em mais um encontrar O mar cantar sua canção, estrelas são a inspiração Som de sintetizador na mão, a alma dança essa vibração Sinta o ritmo no ar, estrelas a nos guiar No mar vamos flutuar para sempre a navegar Um batuque do coração, nessa onda encontro razão Na batida do mar é roção, e o brilho dessa constelação Luzes dançam no céu, mar trazendo o mel Regra embora o lugar, em mais um encontrar Sinta o ritmo no ar, estrelas a nos guiar No mar vamos flutuar para sempre a navegar Um batuque do coração, nessa onda encontro razão Na batida do mar é roção, e o brilho dessa constelação Luzes dançam no céu, mar trazendo o mel Regra soa como o véu, entre as ondas e o azul do anel Sinta o ritmo no ar, estrelas a nos guiar No mar vamos flutuar para sempre a navegar No mar vamos flutuar para sempre a navegar